Hoje o Gastro Aventura saiu de vez da estrada. Nós vamos fazer um passeio de lancha pelo rio Guaíba e apreciando então essa cidade de Porto Alegre por um outro ângulo. Nós partimos da Marina da Conga, na Ilha das Flores, e seguimos aí pelo rio Jacuí. No caminho nós passamos pela reserva do Delta do Jacuí. E fomos seguindo viagem. Nesse caminho aí nós cruzamos muitos barcos, outras pessoas curtindo um pouco esse dia de outono, friozinho do Rio Grande do Sul. Chegamos então bem pertinho de Porto Alegre, onde a gente pode avistar aí toda a orla do rio Guaíba. No caminho existe o encontro dos três rios que formam o Guaíba, que é o rio Caí, o rio Gravataí e o rio Jacuí. Fazer esse passeio de barco pelo rio Guaíba é uma experiência muito especial. A gente consegue aí ver a cidade por um outro ângulo, tendo um pouquinho mais de contato dessa natureza que ainda tem no entorno dessa cidade. Então vale a pena conferir esse passeio e curtir muito cada pedacinho desse lugar. Na Marina da Conga fica um bistrô, que foi onde a gente fez então a nossa aventura gastronômica do dia. Então ali a gente experimentou um delicioso salmão com molho de alcaparras, acompanhado com um pire de moranga cabotiá. E nos deliciamos também com uma sobremesa daquelas de sorvete de inverno. Então vale a dica, vale a pena conferir e se deliciar aí com essa dica da gastroaventura. E aí